Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR Ledes Automotivos, Toyota Corolla aqui na nossa loja, entramos com nossos LEDs Premium ASX, mas olha que bacana, a gente já tem um feedback, o cliente gostou demais dessa iluminação que a gente fez, ele já em outros veículos ele tinha instalado LED aí, mas não foi uma experiência boa, LED de péssima qualidade. Agora sim com nossos LEDs ASX Premium, aqui a gente entrou com LED de 100W, 14.000 Lumen, 6.000K alta intensidade, e também fizemos lanterna fotoletica com nossos Pingos Premium, aí ó, com a luz do dia, linha de corte perfeito, 6.000K alta intensidade, e a noite ficou muito boa essa iluminação, então quer LED de qualidade, produtos ASX só entra em contato. Esta é a RJR Ledes Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.